Fala galerinha, galera aqui no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. E galerinha, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo de cabeça de treino, eu passei aí uma semana parada, eu tava passando meio mal e tudo, então eu não treinei, aproveitei para descansar um pouco o meu corpo e agora voltando com um treino novo e pesado para vocês. Então hoje como tem uma semana parada, não vai ser tão pesado, mas vamos aí no limite do treino e hoje é um treino isolado de ombro, vamos botar especificamente no ombro e no boot, então vocês vão ver que minha ficha nova mudou completamente, mas vai ser muito boa também. É isso, então vamos gravar aí um burrinho e vai ser muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou fazer desenvolvimento com a barra, coloquei dois quilinhos de cada lado para ver se esse peso vai ficar bom para mim, se der para aumentar a gente aumenta, mas vamos ver primeiro com dois quilos de cada lado. Sentar direitinho, senão a câmera dela aqui, a fisioterapeuta Thais vai te xingar, a barba é uma louquinha. Gente, o Victor falou que eu estou fazendo errado, não é sentado, é em pé. Não, agora eu estou chocada porque no meu último treino eu até fiz. Então vamos coisir, acho que vai ficar mais pesado. Oi, meu pai pesou mil vezes mais gente, né? Ai, meu pai. Ai, meu pai. Oi, meu pai. Eu vou ter que mostrar aqui. Gente, você que nem conhece Thais, é a esposa do João. gordinho que tá gravando e ela é fisioterapeuta, certo? Aí ela fica me corrigindo, né? Abdomen, contrário. Mas eu acho isso muito bom porque eu tenho muita dificuldade pra manter, né, o abdômen pra dentro. E isso eu acho que é a minha dificuldade, mais do que aumentar peso e tudo. Mas vambora, vambora. Olha como que eu tô ofegante. Nossa senhora, Deus do céu. Lembrando que não é manter ele pra dentro, é só lembrar que você tem um abdômen e não uma barriga. É só me lembrar que você tem que manter ele estabilizado. Estabilizando o abdômen, você vai estabilizar a sua lombar. Ah, sai, escuteu. Isso aí. Gente, agora a gente vai fazer aqui elevação lateral drop, tá? Aí 3 de 10. Nossa, olha como eu tô ofegante, sério. Tô tipo assim abismar. Mas enfim, vamos lá. Começar pelo peso maior, ó, vamos lá. Esse aqui ó, o esquerdo, tá doendo muito mais do que o direito, então provavelmente eu vou ter que alguma hora aí fazer um lateral. Mostra aqui meu lookzinho da Meet, que é o topzinho, né, e o cropped que eu gosto de pôr por cima, e esse shortinho aqui ó, com um bolsinho. E galera, teve um lançamento essa semana de uma coleção nova que tá muito, muito, muito linda, então vou deixar aqui passando pra vocês verem e vai lá no site aproveitar também o descontinho com o cupom BAR. Tchau, tchau. Galera ó, cheguei aqui na cozinha da Academia. A Academia por enquanto tá fechada, né, então a gente tá abrindo aqui só pra gente treinar mesmo. E agora, tá mais ou menos no meio do meu treino, aí eu vou tomar aqui ó, Aminopowder da Growth, tá? Aminopowder é basicamente BCAA, né, os aminoácidos essenciais aí, e vai me ajudar aí também a ter mais energia durante o resto do treino. Então aqui ó, um esculpinho, misturar aqui com a água que eu já tinha colocado. É isso, Aminopowder durante o treino, pra gente aguentar aí até o final com a intensidade máxima. E esse aqui é gostosinho, que é gosto de melancia. Até nessa próxima remessa aí eu pedi sabor uva, pra experimentar. Vamos ver. gente, agora eu vou fazer aqui ó, gravação frontal, só que no cross, aí eu vou usar na corda, então não sei se eu vou fazer direito, espero que seja, senão o Lelis vai ter que me corrigir aí depois, tá bom. Gente, o Lelis veio aqui me corrigir já pra agarrar pra pessoa errada, eu tava com a gente fazer ao contrário. Então, assim, né? ολ, eu vou pegar um esforço e não temcecado. aqui não fecha o plano. 4, 5, 1, vamos. 6, vamos. 6, vamos. Isso. Isso. 9, 4, 10. Isso aí. 10, 12, 13. Nossa, que feio. Isso porque está no parque só, pesado esse aí. vai matar vamos ver se é só um que não vai sair também burra estava ali no contrário Bora Bárbara gente agora eu vou fazer aqui elevação lateral e frontal com rotação esse eu nunca tinha feito aí ele explicou ele tem que juntar os dois aqui e vamos fazer aqui o círculo perfeito e não é isso aí na lateral você sobe não 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 sobe na lateral aí traz para frente não vou ter que diminuir para a hora de subir não tá subindo então vai sobe não lateral sobe no lateral 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 18 18 19 19 Se o meu peixe não for lá, eu posso fazer normal Não, não pode não Eu vou tentar de novo, a gente não pode desistir O meu ombro já está destruído Eu vou tentar de novo Eu vou tentar de novo Olha que estranho Agora no tríceps francês eu senti muito mais dor no direita do que no esquerdo Mas mesmo assim a gente tem que fazer os mesmos números de repetições, né? Pra não acontecer desse que crescer mais que esse Então a gente mantém aí o mesmo número de repetições também E agora a gente vai pro último exercício Que é o tríceps testa Acabar de detonar aí o ombrinho e depois abdominal Gente, vamos para o último exercício aqui Tríceps testa Aí eu vou fazer aqui no banco, deitadinha E acabar com o ombrinho Eu vou aumentar Porque eu acho que ficou leve Nossa, você escutou? Caralho Até parei no meio aqui porque não deu mal Bom, galerinha E esse foi vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um treino de ombro completo pra vocês Depois eu vou gravar mais videozinhos Agradecer aqui a dona Thaís por ter gravado pela gente E ajudado nas posturas E agora vamos tentar melhorar Valeu, galera Então é isso, galera Curte, curte muito Se inscreve no canal se você não é inscrito Se inscreve mesmo, galera Confere aí pra ver se você tá inscrito Porque às vezes o YouTube tira sua inscrição do canal E você não consegue receber todos os vídeos Então é isso, beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau